Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Com o desafio de gerar crescimento econômico e qualidade de vida para os brasileiros, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, deve promover a economia em áreas menos desenvolvidas do país, como o Amazonas, o Centro-Oeste e o Nordeste. Os planos foram lançados nesta quinta-feira. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o objetivo é gerar competitividade e renda. O crescimento econômico, por si só, apesar de extremamente necessário, não é suficiente para garantir o desenvolvimento, nem tampouco a redução das desigualdades. A nova PNDR deve ser capaz de pôr em acordo as diferentes esferas de governo, bem como os entes públicos e privados, com o intuito de avançarmos no desenvolvimento do país. O tratamento pelo Sistema Único de Saúde de pessoas com AIDS, doença causada pelo vírus HIV, começou há mais de 20 anos e tem aumentado o tempo de vida dos pacientes. É o que mostra um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. O Brasil mais que dobrou o tempo de sobrevida de pessoas com AIDS. É o que aponta um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. Entre 2003 e 2007, já com oferta de medicamentos, 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com AIDS tiveram sobrevida superior a 12 anos. Em 1996, antes da estratégia de combate ao HIV e AIDS, a sobrevida desse público com a doença era de apenas 5 anos. Cristiano é presidente de uma ONG de assistência aos portadores de HIV e AIDS. Ele é soropositivo e diz que houve avanços no tratamento da doença, mas lembra que prevenir ainda é melhor. A gente não pode aproveitar esses dados positivos e se acomodar e achar que está tudo bem, que é uma doença crônica, tratável, que não mata mais. A AIDS traz com ela um estigma do preconceito e da discriminação muito forte. Então, viver com AIDS não é fácil. Além da distribuição de coquetéis para o tratamento da AIDS, o Brasil também investe cada vez mais na melhoria do diagnóstico com ampliação do acesso à testagem. A ideia é reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Atualmente, estima-se que mais de 860 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Mas é bom lembrar que ter o vírus não é a mesma coisa que ter a AIDS. É diferente você ter a infecção pelo HIV do que você ter a AIDS. Quanto mais cedo você fizer diagnóstico, quanto mais cedo você iniciar tratamento, quanto mais regular nesse medicamento você for, menor a chance de você evoluir para a AIDS e com isso você ter efeitos adversos dessa doença. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima noite para você e até a próxima edição.